Como eu fiz uma enquete aqui no canal pedindo que loja que vocês gostariam de ver Aqui estou eu, na Mango Então vamos de provador? Eu quero provar vestido de festa e vestido de fim de ano pra vocês Porque a coleção tá linda e tem muito brilho, umas coisas diferentes Então eu vou provar pra vocês muitos vestidos, muitos looks festivos Bora lá E eu tô provando tudo tamanho M, a maioria dos looks Porque nas áreas geralmente pro tamanho S, XS Mas a Mango eu não tenho muito conhecimento Então pra garantir eu peguei o M Gente, eu vi esse vestido colorido, vocês sabem que eu não sou muito das cores Mas eu vi esse vestido colorido no laranja, cor que eu não tenho E eu amo me desafiar quando faço provador pra vocês O que vocês acharam? Eu amei o modelo dele, gente Ele tem um recorte aqui, ó Eu vou querer copiar esse desenho Ele tem esse modelo Ele tem a manga aberta Uma manga bufante Ele tem um cordãozinho aqui, assim Ele é todo diferente E ele tem uma saia linda Ele tem o forro E eu vou mostrar as costas pra vocês Dá uma olhada nas costas, ele tem um cordão Enfim, eu vou deixar na descrição todos os códigos das peças Então calma aí Fica aqui comigo, fica tranquila Que tem muito vestido Tem uns pretinhos? Juro Então vamos pro próximo look Eu quero saber o que vocês acharam desse primeiro Me conta nos comentários Olha que modelo lindo, gente Uma festinha no verão Pra usar com botas Uma bota preta Eu sempre me imagino com bota Mas uma rastelinha engladiadora Ia ficar linda também Eu só quero mostrar pra vocês esse tecido Que é um tricô Feito com lurex Então ele é um vestido bem diferente Ele é um preto básico Nada básico Eu se fosse vocês Eu ia assistir meus vídeos Só pra copiar os modelos das roupas que eu uso Eu ia mandar uma costureira fazer Porque olha só que vestidinho fácil Que lindo Comprar um tecido desse super durinho Que não marca E olha só que lindo Ele é todo amarradinho nas costas Super fácil de fazer Coleção nova aqui da Mango Eu vou deixar na descrição pra vocês Esse aqui Ele é tamanho S E ele ficou bem, bem, bem certinho Lindo, basiquinho Que dá pra usar toda a vida Até no inverno Porque ele é grosso No inverno bota uma blusa por baixo Um casaco por cima E é nóis O que vocês acharam? Eu adorei Super fim de ano Fácil Ninguém não marca Dá pra usar a vida inteira Aprovadíssimo Adorei Tem um outro pretinho aqui lindo Que ele tá bem na vitrine daqui Esse aqui eu vou deixar pro final Vou deixar vocês curiosos Eu quero mostrar pra vocês Esse look preto Vamos lá Uma opção Que eu quero dar Uma dica hoje Que eu vi aqui Pensei, não é vestido Mas eu quero dar essa dica Quando tu não sabe o que usar Principalmente pra essas lábias festivas Brinca com textura De misturar uma calça de couro básica Que é uma peça coringa Que precisa ter no teu guarda-roupa O veludo é um tecido Que dá um up Em qualquer look E essa aqui é uma camiseta De veludo Que dá pra te usar depois Com jeans Dá pra te usar em várias ocasiões E ela dá um look Tão chiquezinho Todo preto De mistura de textura Com uma sandália de salto Eu acho que é super Super prático Pro final do ano E ela tem ombreira Então essa aqui Você manda fazer na costureira Eu tô falando Manda fazer Uma camiseta dessas Pra você Preta ou vermelha Pro final do ano Com uma ombreira Aí depois tu usa A vida inteira Usa com salto Eu acho que fica muito bonito Se vocês gostaram dessa dica Me conta O veludo é um tecido Que é super bacana Porque quando tu não sabe O que usar Principalmente pra jantar Esses eventos Que tu fica meio perdida Na que roupa usar Eu acho que fica aí A dica E o que eu vou usar Pra vocês agora É um vestido Que ele marca muito E que se você vai comprar Tem que pensar bem Vou te mostrar porquê E se tu é novo por aqui Não deixa de se inscrever No meu canal Toda semana tem vídeo novo Com dica de moda Vlog de viagem E muita tendência Mas eu não vou te enrolar muito não Eu vou te mostrar Como ficou o vestido No meu corpo Agora mesmo Amigas Olha que vestido lindo Lindo demais Por quê? Ele tem essa renda E aqui ele é transparente E aí ele não é tão transparente Ele tem esse joguinho assim E é um tecido Que tem também Um pouco de textura Como vocês podem ver Ele é duplo aqui no peito Ele não tem bojo Esse aqui é tamanho médio Ele ficou um pouco grande Eu achei assim Caberia mais gente Aqui dentro Quadril também Eu poderia pegar um tamanho menor Mas o problema É o comprimento Eu gosto Sabe? Enfim As costas dele Normalzinha Assim E eu achei lindo Só que é um vestido Que ele sim Ele marca Não dá pra usar muitas vezes É só no verão Acho que no inverno Não fica muito legal Dá pra colocar um sobretudo Por cima Mas ele é muito levinho Sabe? Ele é transparente Enfim Por isso que eu tô falando Que é uma peça Que você investe Mas saiba que não vai usar muito Vai usar Ou com uma rasteirinha Ou com uma sandália Dá pra usar pra um evento Tipo até um casamento Assim Durante o dia Uma coisa mais tranquila Passear Final de semana Com uma rasteirinha Acho que fica legal Mas é lindo Amei gente A Mango Tem umas coleções Bem gulherão Assim que eu gosto Eu amei essa estampa Com vermelho Uma estampa bem boa Que continua na moda Então eu vou provar pra vocês Eu gosto de estampa Com fundo preto Eu já falei pra vocês Eu acho esse muito verão e inverno É assim que eu gosto Porque ele tem uma galonga E ele é super fresquinho Eu colocaria um cinto E eu acho que com essa minha bota Ia ficar legal Peraí Vou colocar a bota Só pra ver O que vocês acharam? Muito doida de festival? Dá uma olhada Essa bota Como é que ficou com o vestido Gente, eu gostaria Eu colocaria um cinto preto Aqui nessa cintura E gente Esse vestido Dá pra usar no inverno Com meia calça e casaco Mas no verão Também fica super lindo Porque ele é muito fresquinho Ele é tamanho M Eu pegaria tamanho XS Talvez porque ele ficou bem grandinho Eu acho que tem que ficar Na cintura Mais certinho E eu quero que vocês me contem Vocês estão gostando Do provador na Mango? Vocês querem que eu prove Em outras lojas? Me contam nos comentários A gente vai pro look Que é o mais esperado Que eu queria muito provar esse Que talvez eu compre Vamos provar? Eu vim até num outro provador Pra dar uma olhada Em geral Como é que ficava O que vocês acharam? Ele é muito bem feitinho Ele tem uns brilhos aqui Que eu acho mais ou menos Mas o recorte dele Ele fica muito lindo Porque é um tecido Super durinho Duplo E é um vestido Super clássico Super padrãozinho Só que dá uma olhada Nas costas Que lindo que fica Aí eu preciso direção Um tamanho menor Mas ele é bem Bem interessante Fazia tempo Que eu não fazia vídeo Em outra loja Então espero que vocês tenham gostado Me contem nos comentários Eu te vejo no próximo E eu quero que tu me conte Qual que foi o vestido favorito De vocês Vamos lá Preto O vermelho longo Ou o primeiro laranja Vamos fazer essa votação Entre os meus favoritos O laranja O longo Ou o último vestido preto Eu quero que vocês me contem Um beijo E até a próxima Tchau Tchau